Oi, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Chica Chicó. É uma live muito especial, tá? Muito, 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 muito especial mesmo. Vou estar mostrando pra vocês. Deixa eu só colocar o título da live aqui. Não sei se já tem aí o título da live, mas vamos colocar. Gente, eu queria muito que vocês seguissem, tá? A Art Baby Biscuit da Patrícia. Um cheiro, Patrícia. Peraí que eu escrevi errado. E ao ir pra lá, levem um babador, porque vocês vão babar nas peças maravilhosas que a Patrícia faz, que a Art Baby Biscuit faz, produz. Gente, é muito lindo. Vocês se perdem, entendeu? Se perdem. É assim, aquele Instagram que você realmente quer passar o dia todo, as 24 horas, só viajando mesmo ali, olhando as coisas lindas que a Art Baby Biscuit produz. Gente, são muitos lindos. São maravilhosos mesmo. Lindos, 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 lindos mesmo. Então, tá aqui o telefone deles. Ó. Arte ficou feio, não ficou? Nossa, Mari Lúcia, que horror. Ó, o que que vocês acharam? O que que vocês acharam da minha arte? Nossa, não tem problema não. Depois melhora, tá? Depois eu vou imprimir, vou começar a imprimir novamente. E aí vai ficar legal. Deixa eu ver se eu escrevi o nome certo. Eu acho que eu escrevi. Arte, A, R, T, Arte Baby Biscuit. Acho que acertei. Acho que acertei. Mas vamos que vamos, gente. Eu tô muito emocionada. Tô aqui no meu cafezinho, tá? Oi, Cinderela Kids. Um cheiro, meninas. Tá, o Iliane. Todos vocês que estão por aqui, tá? Muito obrigada. Ó, Patrícia já entrou na live. Um cheiro, Patrícia. Um cheiro, tá? Parabéns pelo seu trabalho. Muito, 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 muito mesmo. O biscuit, ele tem uma representação muito importante pro ateliê Chico e pra pessoa da Chica no mundo virtual, tá? Então, quem conhece a história da Chica, eu já contei isso. Então, eu tenho um carinho muito grande pelas artesãs que fazem biscuit. Parabéns pelo trabalho de vocês. E em especial, na live de hoje, tá? A nossa artesã, a amiga Patrícia, que tem as mãos de fadas e tem um trabalho lindo. Tá? Lindo, 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 lindo. Maravilhoso. Então, vamos começar. Vamos começar. Bem lacerinha, chiquinha. Um cheiro, um cheiro pra vocês, tá? Obrigada pela presença. Tá? Leia, vamos lá. Então, vamos lá. Eu tô ansiosa, Jesus. Tá? Então, vamos lá. Tá? Aqui, eu vou falar sobre a política de venda, tá? Da Arte Baby Biscuit, tá? Então, vamos lá. Gente, a Arte Baby Biscuit, tá? Trabalha a pronta entrega. Não trabalha por encomenda. Tá? Então, você vai entrar no Instagram da Arte Baby Biscuit. Vai olhar o que você quer, o que você precisa. E veja se ela tem a pronta entrega, tá? Você vai entrar pelo WhatsApp. Tá aqui o WhatsApp dela, tá? Da Patrícia. Da Arte Baby Biscuit. 919-8248-5609. E aí, você faz seu pedido. Olha como eu recebi o meu aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui o da Chica. Então, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Lembrando, tá? Lembrando que os apliques em biscuit estão super em alta. Tá super na moda, tá? Aqui realmente faz o maior sucesso. Ai, que coisinha fofa, bebê. Meu Deus do céu. Olha que pacotinho mais lindo. Olha o cartão. Tá? Não precisava nem Chica fazer aquilo ali. Mas não tem nada, não. Olha a parte. Olha, gente, que lindo o cartãozinho. Suave. Ó. Tá vendo? Arte Baby Biscuit Atelier. Arte Baby Biscuit. Ó pra isso aqui, hein? Olha. Oi, Vivi. Um cheiro. Ó. Vou virar aqui o outro lado. Tá aqui o contato. Tá vendo? Vou deixar aqui pra vocês visualizarem. Vai, foca, bebê. Ó. Entendendo? Ó. Então, tá aqui. Então, vamos lá. Vou deixar o meu também. Eu dei tanto trabalho pra fazer o meu. Deixa o bichinho ali. Ai. Ô, Sibela, é nóis. É nóis. Então, vamos lá. Que lindo, né? Vamos lá. Vamos abrir o pacote, bebê. Que nós adoramos pacote. Ai. Vamos que vamos. Tá? Ai, Dami. Oi, Dami. Marinho. Um cheiro. Um cheiro. Um cheiro. Bruna Luz também tá por aqui. Vamos lá. Ver as novidades. Ó. Tá aqui. Ai, Jesus. Bem embaladinha. Desculpadinha. Tá? Vamos que vamos. Ai, gente. Arte, bebe biscuit. Eu tô ansiosa. Deixa aqui. Oi, Irani Luar. Um cheiro, Irani. Ó. Cadê? Nossa representante da Progresso que tá aqui. Ó. É mesmo. Agora que eu tô olhando a foto dela. Olha a carinha dela aqui. Lembrei da gente tomando café da manhã. Um cheiro, Dani. Dani Marinho. Zero. 201. Lembrei do seu rostinho agora. Ai, vamos lá. Meu Deus do céu, papai. Ai. Gente, tá muito embaladinho. Ai, para tudo. Meu coração não aguenta. Ó. E vocês viram os stories que eu fiz. Eu tô chique, bem. Fica quietinho aí. Rebeldia. Rebeldia. Tá? Vocês viram os stories que eu fiz. Gravei vídeo. Tá? Tô usando. E meu Deus do céu. Gente, é muita emoção. Papai. Gente. Que trabalho lindo, papai. Você tá de parabéns. Que Deus continue abençoando o trabalho das suas mãos. Menina. Arte baby biscuit. Meu Deus. Gente. Ai, meu pai. Gente. O balão. O elefantinho. A ovelhinha. É a cara de Alice, Jaine. Jesus. Papai. Para tudo, gente. Para tudo. Deixa eu mostrar aqui primeiro como ela mandou um papelzinho lindo. Ó. Entendeu? Ópa, isso. Ó. Rapaz. Olha que rapidinho. Gente. Você pensa assim, não? Ópa, isso aqui. Olha. Ai, meu Deus. Júnior. Produção. Traz café pra nós. Que eu não tô tendo condições, não. Meu Deus do céu. Eu vou pirar. Ai, meu Deus do céu. Já. Ó. A rapazinha. Eu vi a rapazinha. Meu Deus do céu. A galinha ali também. Ó. Ó. Meu Deus. Tem uma girafa. Ó. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Patrícia. Parabéns. 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 Mesmo. Tá? E não tem nada melhor. Não tem nada melhor do que você juntar o seu trabalho com o trabalho de outro artesã. Quando você junta duas artes, né? Num trabalho sozinho. Então, além de você estar se ajudando, você também está ajudando a compartilhar, a divulgar uma outra arte. Né? E eu vou colocar de lado aqui. Produção já trouxe café. Produção já trouxe café. Ó. Produção já trouxe café pra nós de novo aqui. Que eu já virei o copo de café. Porque eu tô nervosa, gente. Tô nervosa. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Só lembrando pra vocês, tá? Que o mesmo amor que a gente coloca numa peça que a gente produz. Olha que lacinho lindo com as fitas progresso. Tá? Então, assim. É muita delicadeza. É um trabalho manual delicado, tá? Que a artesã fica com a cara em cima. Literalmente, a cara em cima de cada pecinha pequenininha que ela vai colocando. Cada amor, cada carinho naquilo ali. Tá? Então, assim. O biscuit, ele vai muito além de ser um aplique. Sabe? Um simples aplique. É muito amor envolvido. Então, quando você pega um aplique de biscuit em biscuit e coloca no seu laço, você vai tá valorizando. Você vai tá agregando mais valor, mais amor. Você vai tá colocando ali todo o carinho e amor que uma outra artesã colocou na peça dela. Então, é muito importante você olhar com esses olhos, tá? Eu já fiquei emocionada, bebê. Então, bora lá, senão a Chica chora. Então, vamos, vamos que vamos. Quero ver aí, eu não sei por onde que eu começo. Oh, meu pai do céu. Meu Deus do céu. Deixa eu afastar aqui. Deixa eu deixar o bichinho aqui. Porque nós é assim. Pera aí. Fica aqui. Aí. Pronto. Aí não cai mais. Aqui. É o meu. Fica assim. Pronto. Então, vamos lá. Deixa meu lacinho aqui. Eu vou começar por esse daqui. Que já tá na época do São João. Então, bora abrir ele logo. Ai, meu Deus. Olha a maçãzinha. Meu Deus do céu, é maçãzinha, maçãzinha. Ai, meu pai do céu. Meu Deus do céu. Ô, Senhor Jesus. Olha a carinha disso. Tá pedindo pra ser aprisionada. Não tem condições, não. Me aprisiona. Eu vou começar com esse aqui. Meu Deus. É a Chiquinha. Eu não aguento a Chiquinha não. Socorro. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui pelos juninos logo. Tá? O milho. Olha que milhinho lindo, gente. Ó. Que lindo. Lindo, 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 lindo. Tá vendo? Ó. E aqui ela mudou o lacinho. E isso é muito importante. Quando a artesã tem um cuidado nos detalhes do lacinho. Porque esse lacinho aqui a gente pode combinar. Então, esse aqui, mesmo o milho sendo verde e amarelo, eu posso combinar ele com o lacinho rosa. Sem problema nenhum. Ó. Tá vendo? O lacinho rosa aqui, ó. Dando a deixa. Tá vendo? Deixa eu ver se eu tenho um vermelho aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui, por exemplo. Vou pegar um lacinho vermelho. Aqui, ó. O jeans. Não. O jeans, não. Esse aqui. Ó. Esse aqui que é duas cores. Por exemplo. Ó. Eu colocar o lacinho vermelho aqui. Olha que coisa mais linda. Ó. Tá vendo? Como ficou lindo. Então, bora lá. Deixa eu pegar a maçãzinha do amor. Meu Deus. Você tá muito fofa, bebê. Tá muito fofinha. Vem cá. Como é que eu abro você aqui? Ai, vai ficar apisionada. Gente, a maçã do amor tá muito fofa. O trabalho da Pato. É muito lindo. Olha. Olha que coisinha mais fofa isso aqui. Fala que não tá pedindo pra ser aprisionada. Ó. Pensa. Ó. Tá vendo? Ó pra isso aqui. É nem nesse aqui. É nesse aqui, ó. Ó. Ó pra isso. Me apisiona, Chica. Me apisiona. E esse aqui, você acha que esse aqui é junino? Pra mim, não. Esse aqui é o ano todo. Ó. Isso aqui é o ano todo. Você colocar um glitter, uma... Ó. Fica perfeito. Bora lá. Que tem mais. Tem mais. Tem mais. Ai, meu Deus. Qual que eu mostro aqui agora? Meu pai do céu. Vou mostrar. Vou mostrar a Chiquinha, que já foi ousada e apareceu logo de cara. Que Chiquinha, Chiquinha. Olha pra isso aqui, gente. Gente, opa, deixei cair. Parece Alice. Opa, isso aqui. Olha que lindo, gente. Que lindo, que lindo. E presta atenção nos detalhes. Cadê o lacinho? Deixa eu pegar ele aqui. Esse aqui. Uau. Ó. Olha pra isso. Eu acho que tem que ser no rosa. No rosa aqui ele vai destacar e vai ficar lindo. Ô, meu Deus do céu. Eu tenho que mostrar os biscoitos, senão eu vou passar mais de uma hora aqui. Ai, meu Deus. Eu não aguento isso, não. Olha, gente. Ó. Olha aqui tudo. Cadê o outro? Olha esse daqui. Eu tenho esse aqui. Também. Ai, meu Deus. Parece que foi feito pras fitas progresso isso. Cadê esse outro aqui? Ó. Que lindo isso daqui. Por exemplo. Meu Deus do céu. Para tudo. Não. Ó. Olha esse aqui. Ó. Aí você enche de coraçãozinho aqui embaixo, em cima, tá? Que não tem um monte de coisa. Olha que lindo. Ó. Que maravilhoso. Esse aqui também. Ó. Tá vendo? Lindo, 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 lindo. Vem cá, Chiquinha. Eu vou tentar ser rápida, gente. Que eu sei que vocês estão aí comendo, almoçando. Colocando comida no fogo, dando comida pros filhos. O da ratinha. O da ratinha. Olha que lindo. Ó. Tá vendo? Que ratinha. Ratinha famosa. Ó. Que linda. Dá pra você pegar só o lacinho preto. E só colocar ela em cima do lacinho preto, ó. Olha aí. Que lindo. Se tiver o vermelho também, eu acho que eu não tenho nenhum vermelho aqui. O vermelho é o que mais vende. Não fica vermelho aqui de jeito nenhum. Tá vendo? Ó. Num branquinho também. Fica muito bonitinho. E olha os pequenininhos aqui. Ó. Ave Maria. Para tudo. Gente. Olha. Ó. Já pode copiar. Olha pra isso. Já pode tirar a print aí, ó. Gente. Que tudo. Que ficou. Olha. Eu gostei, viu? Vou mentir pra vocês, não. Gostei. Gostei. Gostei mesmo. Bora lá. Tem mais. Tem mais, bebê. Tem mais. Um. Olha. Nesse daqui também ia ficar lindo. Ó. Tá vendo? Essa fita jeans da Progresso é linda. Ó. Prontinho. Vamos lá que tem mais. Tem muito mais pra mostrar aqui. Olha esse daqui do sorvetinho. Esse daqui. Da galinha famosinha. Ó. Ó. Coloca ele no azul. Tem o azul aqui. Tem o azulzinho ali. Ou então no rosinha bebê. Fica lindo. Ó. Tá vendo? Tô indo, né, mãe? Lindo, 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 lindo mesmo. Ai, gente. Tem mais, viu? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se foi esse aqui. Não. Cadê o outro que eu abri que tava maçãzinha? Meu papai. Qual que eu mostro aqui agora? Foi esse aqui. Não. Não foi esse aqui, não. Ai, eu não sei qual que eu mostro pra vocês. Meu Deus. Qual que eu deixo por último? É muito fofo. Fofo. Eu vou pegar esses aqui. Oi, Skindolelê. Oi, Edith Laços. Gente, para sério aí. Eu quero que vocês comentem aí. Fala que a Arte Baby Biscuit não tá arrasando. Fala sério. Prestaram atenção nos detalhes? Prestaram atenção nos detalhes? Em cada detalhezinho, cuidadinho que ela teve? Com o olhinho, com a boquinha, com o coraçãozinho. Ó, o coraçãozinho aqui. Combinando com o lacinho. Olha que coisinha mais fofa. Olha. Os detalhezinhos de estrais. Ó. Tá vendo? Imagina esse aqui sem esse estrais. Ó. Tá vendo? Lindo, 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 lindo. Vou mostrar agora. Esse aqui eu não conhecia. Um picolé unicórnio. Olha que fofo. Olha os olhinhos. O blushzinho. Olha que coisinha mais fofa. E essa combinação aqui vocês podem tá fazendo no próprio laço. Ó. Essa combinação é que é linda. O verde Tiffany. Tá vendo? Verde Tiffany. O rosinha bebê. Ó. O rosinha bebê. E pode tá colocando aquela cor mais forte. Ó. Olha que combinação de cor perfeita aqui. Que você também pode tá fazendo a combinação. Ó. Tá vendo? Ó que lindo. Ó. Tá vendo? Olha a Anne, xilhoca, valquíria. Um cheiro. Olha o chocolatinho. O chocolatinho é sucesso também. Ó que lindo. E olha a delicadeza do tablete de chocolate. Ó. Olha pra isso aqui. E todos... Ai meu Deus, tem um pazinho, mãe. Ó. E olha... Gente, eu babo nisso aqui. Ó. Só lembro da Kátia. Lacinhos da Duda. Ó. Olha que lindo. Deixa eu focar aqui. Gente, meu Deus. Tá muito fofa, Patrícia. A Arte Bebe Biscuita arrasando, gente. Olha pra isso aqui. E ela brinca com as cores. Ela faz uma combinação com as cores. A bicha é ousada, véi. É ousadia pura pra isso aqui. Olha essa... Ó. Essa corujinha toda trabalhada. Ó. Ó pra isso. Ó. Olha que coisinha mais linda. Tá vendo? Do lacinho rosa bebê, esse aqui é o divino laço. Esse aqui, ó. É o divino laço. Tá vendo? E olha pra isso. Olha. Rosa com lilás. Tá vendo? Olha que coisa mais fofa. Ó. Tá vendo? Beijo, Simone. Beijo pra sua Sofia. Ó. Lindo, 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 lindo. Parabéns, Patrícia. Eu estou baba, baby, baba, baby. Ai, eu não creio. Gente. Ai, cadê o lacinho? Ele tá ali. Ah, não. Tô falando, tô brincando. Olha pra isso aqui. Deixa eu mostrar essa palhacinha fofinha aqui. Gente. Olha pra isso. Não, cadê? Ó pra isso aqui. Ó. Olha pra isso. Que coisa mais linda. Ó. Ai, luxinhos personalizados. Tu tá aprisionando os biscoitos, mulher. Olha pra isso, gente. Olha esse narizinho. Parecia até o narizinho da Chica na live da Xelhoca. Olha que massa. Gente, que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo mesmo. Maravilhosos. Gente, eu tô besta. Besta bestinha. Ó, Paísa, que é a estrelinha. Que eu sou apaixonada por estrela. Ó. A estrelinha com a florzinha. Ó. Aí, agora você tem que pagar um psicólogo. Ó. Tá vendo? Lindo. E o guarda-chuva. Que quem não gosta de guarda-chuva, eu não sei não, viu? Não sei. Ó pra isso aqui. Que coisa mais fofa. Ó. Coisinha mais fofa. Ó. Né não, Érica? Olha Ivani, o cheiro Ivani. Ó. Glória, Boutique dos Laços. Rapaz, isso. Lindo, 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 lindo. Vocês acham que acabaram? Não, bebê. Tem mais. Tem mais. Quando a Manuela vê isso aqui, Manuela vai endoidar. Deixa eu mostrar o... Meu Deus do céu. O sorvetinho unicórnio. Tá? Deixa eu mostrar aqui o sorvetinho unicórnio. O unicórnio. Ó. Que lindo. E preste atenção nos detalhes, na combinação que ela faz. Ó. Tá vendo? Você pode se inspirar nas combinações que ela faz tranquilamente, que é muito lindo. É certeiro isso aqui, ó. Lindo, 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 lindo. Olha, o verde Tiffany, o lilás, um rosinha mais forte. Ó. Tá vendo? Lindo, 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 lindo. Vamos ver agora aqui o passarinho. Ô, meu Deus do céu. Ô, dó. Parece Alice. Tudo parece Alice, que Alice tá tão fofinha. Um cheiro a Jaini. Dá um beijo. Gente, a Alice é minha neta, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui os passarinhos, que é pra vocês realmente... Ó, pra isso aqui. Tá pedindo pra ser aprisionado o bebê. Tá pedindo o bebê. Tá pedindo. Ó. Tá vendo? Olha que coisa mais linda. Olha o verde Tiffany. Ó. Olha esse azulzinho. Esse azulzinho, esse rosa. Ó. De Belém do Pará, Calypso. Desculpa, gente. Ó. É de Belém. Belém do Pará. Tá? Mas ela envia pra todo o Brasil. Viu, Ivani? Todo o Brasil. Tá, gente? Não se preocupe com o frete. Tá? Pode entrar em contato pelo WhatsApp. Falar com a Patrícia. Arte Baby Biscuit. Tá? O WhatsApp é... 919-8248-5609. Ó. Que lindo. Ó. Ó. Ai, meu Deus do céu. Mas eu sou fofinho. Olha esse biquinho. Olha o biquinho. Meu Deus, eu não aguento. Não, você tá querendo me seduzir. Ó, pá, isso aqui. Gente, olha pro biquinho disso. Olha, pá, isso aqui. Ó. É o Instagram dela, Josi. Arte Baby Biscuit. Ó. Ó. Tá vendo? Ó. Lindo, 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 lindo. Maravilhoso, mamãe. E tem mais. Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui é a minha cara. A minha cara. É a Alice todinha, né? Eu não sei nem se a Jaene tá aí. Olha, Isabel. Se não parece com a Alice, a gente todo parece com minha neta. Ó pra isso aqui. Que fofinho. Eu tô achando a câmera meio embaçada. Aí melhorou. Ó. Ó o país aqui, mãe. Olha que coisinha fofa. Ó. Meu Deus do céu. Olha a carinha disso. Olha. Ó. Ó. Igualzinha a Chica quando cortou a franja e só vivia na chapinha. Ó, Jesus amado. Nunca mais na vida. Ó. Tá vendo? Que coisinha fofa. Eu acho que eu vou... E olha ela com o cabelinho de lado. Opa, isso aqui. Ó. Né, laca? Ó. Tá vendo? Ó. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Eu vou tentar ser rápida, mas eu não consigo. Eu fico babando. Deixa eu mostrar as guloseimas aqui agora. Que tá super em alta. Tá. Opa. Caiu. O cupcake. É cupcake que fala? Não. É rosquinha. Olha a rosquinha. Ó. Que linda rosquinha. Ó. Linda, 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 lindas. Maravilhosa. Olha o detalhe. Tá vendo? Detalhezinho do estraz. Ó. Agora que é cupcake. O cupcake da ratinha. Olha. E é poá. Tem poazinho no lacinho pequenininho. Olha. Ó. Bem parecido com aquele ali. Tá vendo? Lindo. Lindo, 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 lindo. E olha como ele vai ficar maravilhoso nesse aqui. Ó. Bem clean. Não, Valkyria? Ó. E como ele vai ficar lindo também. No pretinho. Não. No pretinho não. Que sumiu as orelhinhas. Ficou parecendo só o cupcake. Né? Ó. Então, vamos lá. Vamos que vamos. Que tem mais. Tem mais. Ai, meu Deus. Deixa eu tirar eles aqui. E aí eu vou mostrando. Porque eles estão todos embaladinhos. Olha o outro cupcake. Tá vendo? E mais, gente. Esses picolé tão muito fofo. Eu acho que eu vou colocar eles nesses lacinhos aqui, ó. Nos lacinhos fofinhos. Eu vou gravar o vídeo dele pro meu canal e vou colocar com eles. Olha que lindo. Que combinação maravilhosa. Olha. Ó. Tá vendo? Eu coloco um feltro atrás, tá? E aí eu uso a cola instantânea pra colar eles. Tá? Ó que lindo, gente. Muito lindinhos. Aqui, gente. O balão. O que é isso, mamãe? Meu Deus do céu. É pra deixar nós traumatizada. Não tem como, não. Olha. Tem uma coisa que eu não sei me controlar. É com biscuit e com botão. É duas coisas que eu fico doida. Não tem pra onde. Meu Deus. Papai. Meu Deus. Mas é muito lindo, meu pai do céu. Eu não vou ter condições não, Patrícia. Ai, Patrícia. Gente, vocês não tem ideia de como é lindo, meu Deus. Quando você tira do saquinho que pega no negócio. Meu Deus do céu, gente. Eu vou mostrar o ursinho panda. Ó pra isso aqui. Ó. Ó. Ó pra isso. Que fofinhos. Agora eu vou mostrar aqui. Vou mostrar a cerejinha. Ó. Cadê o lacinho de cereja? Cadê o lacinho aqui? Eu tenho dois lacinhos de cereja. Que eu fiz. Tem esse daqui. Olha que lindo. Meu Deus do céu. Olha. Que maravilha. Ó. Tá vendo? E agora tem mais. Eu vou mostrar o unicórnio. Que eu vou aprisionar esse unicórnio. Esse unicórnio já comeu a minha canjica. Esse unicórnio já comeu a canjica da Chica. Que fofinho, gente. Meu Deus. Olha pra isso aqui. Ó. Que coisinha fofa. Olha a combinação das cores. Presta atenção no detalhe. Tá? Que a Arte Baby Biscuit. Teve o cuidado de fazer. Olha. As florzinhas. E o lacinho. Olha aqui. As florzinhas. E o lacinho. Olha que maravilha. E olha o buchinho. Do bichinho. Gente. Não parece aquele fantasminha, camarada? Ó. É igualzinho. É muito fofinho. Oi, Milene. O cheiro, Milene. Ó. Eu falei de você essa semana, Milene. Depois eu te mando uma mensagem. Ó. Que fofo. Oi, Érica. Oi, Eli. Eli. Eli X. Eli X. Lá. Vamos lá. Que eu tô deixando aqui. Ó. Eu vou mostrar os dois balãozinhos. Olha que balãozinho interessante. Da galinha famosinha. Olha que tudo. Ô, Vaniza. Olha. Agora eu vou mostrar o outro balãozinho. Gente. Que eu tô encutida com esse balãozinho. Olha. E tem glitter na nuvenzinha. Ó. A nuvenzinha tem um glitter. Olha pra isso aqui. Ó. Olha o detalhezinho. Rosa e azul. Amarelo e azul. Ó. Tá vendo? Lindo, 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 lindo. Deixa eu colocar ele aqui. Ó. Meu Deus. Que ficou lindo. Não ficou lindo, gente? Ó. Essas cores candy color. Olha como arrasou. Só faltava colocar o xilingulingo assim em volta, né? Ó. Maravilhoso. Ó. Agora eu vou mostrar a raposinha fofinha. Raposinha linda. Linda, 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 linda. Deixa eu pegar o lacinho laranja aqui. Ó. Que linda. Tá vendo? Deixa eu pegar esse daqui. Ó. Ficou maravilhoso demais. Né, Jaqueline Borges? Um cheiro, Jaque. Ó. E agora... Peraí. Eu não mostrei você, não. Você tava escondido, bebê. Olha que coisa fofa. Ó. Mojo, você tava escondido. As raposinhas fofinhas. Essa palhacinha também tá muito fofa. Linda demais. Agora... Ai. Ó. Não sei se não é aquela musiquinha. Eu quero ver a festa na floresta. Os bichinhos não sei o que lá. Nananá, nananá, ninaná. Aí, derrubei. Tá? Deixa eu ver se... Aqui é a ursinha. Deixa eu pegar o lacinho de ursinha que eu fiz novamente. Que eu quero colocar ele no lacinho da ursinha. Aqui. Da ursinha. Que lindo. Ah, ah, ah. Ai, cara. Quem mandou beijo pra nós aí? Oi, Maris. Maris Silva. Ai, Jesus. Prepara que agora é hora. Meu Deus, gente. É o finalzinho. Não sei se eu mostro o elefante, a girafa, a ovelha ou a ursinha. Vou começar com a ursinha. Tá? Ó. Olha a ursinha. Que fofinha. Olha ela aqui. No lacinho. Agora, olha aqui, gente. Olha aqui tudo, bebê. Ai, meu Deus. Opa, isso. Olha o meu nariz. Eu tô pedindo pra ser aprisionada. Eu estou pedindo pra ser aprisionada, bebê. Ó. Tá vendo? Ó. Lindo, lindo, lindo. Vou mostrar a girafinha. Vou mostrar a girafinha fofinha. Meu Deus, eu tô pedindo pra ser aprisionada, mamãe. Olha pra isso. Ó. Tá vendo? Ó. Agora pensa. Pensa. Que ela some aqui. Tem que ser no rosinha. O lacinho dela é rosinha. Ó, pra isso. Ó. É leoa? Isso aqui é um leão, né? Um urso, não? Não é uma ursinha, não, gente? É uma leoa? Desculpa, Patrícia. Mas eu enxerguei uma ursinha. É um leão, gente? Agora, vocês vão responder aí nos comentários. É uma leoa? É uma ursa? E aí? Você decide. É uma leoa? Ou é uma ursinha? Chico só teve o trabalho de ir lá pegar o laço. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Vocês estão me confundindo. Tá? Será? O que será? É. É verdade. É a vida, bebê. Tadinha de volta. Não fica traumatizada, bebê. Desculpa, Chica. Desculpa, tá? Desculpa. É muita emoção. Não fica com raiva da Chica, não. É uma leoa, gente. Foi mal. Tá? A leoa. Mas eu vou aplicar no laço de ursinha. Então, vamos lá, tá? Não importa. Não importa. Não importa. Tadinha da leoa. O importante é que é lindinho, que é fofinho e que vai vender do mesmo jeito. Vamos lá. Tadinha da girafa. A gente tava falando da girafa, tá vendo? Tava falando da girafa. E aí, a gente acabou, né? A leoa, a ursa, a ursa, a leoa acabou tirando a sua vez de brilhar a girafinha. Tá vendo? Ó. Não pode. Tá? Então, vamos lá. Pro grande finale, tá? Eu vou mostrar a ovelhinha, que agora é uma ovelha, pelo amor de Deus, né? Não é possível. Ó. Ó. Tá vendo? Ó. Ó. Muito fofinha. Também pedindo pra ser apisionada. Gente, o lacinho é de fita. O lacinho não é de biscuit, não. O lacinho da ovelhinha é uma fitinha. Ó, pra isso aqui. Ó. Que fofinho, gente. Ó, pra isso aqui. Ó. Tá vendo? Ó. Maravilhinda. Linda, 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 linda. Vem cá, bebê, no lacinho da Chica. Eu vou colocar nesse aqui, que eu acho que nesse aqui vai ficar muito fofinho. Ó. Tá vendo? Olha. Não. E ainda que essas mãozinhas aqui na frente, tá com cara de pidona, pidendo pra ser aprisionada. Ó, pra isso aqui, gente. Essas orelhinhas, tudo fofinha. Gente, os detalhezinhos. É muito lindo. Olha. Como será que ela fez esse chilingulingo, assim, pra ficar caroçudinho? Olha pra isso. Parece muito fofinho. E agora vem você. Você. Ai, meu Deus do céu. Ó, gente. Essa aqui é a nós. Nós, depois de três meses, só usando máscara, puxando nossas orelhas. Ó, pra isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu não tenho condições. E olha os olhos. Esse aqui tem os olhos verdes. E esse aqui, os olhinhos azuis. Ó, pra isso aqui, gente. Olha que elefante mais lindo. Mais fofinho. Mais... Ai, é muito fofo mesmo. Ó. Ó, pra isso. Ó. Tá vendo, gente? Olha pra isso, a trombinha. Olha. Tudo bem feitinho. Ó, atrás. Ó. Tá vendo? Lindo, 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 lindo. Demais. Dá conta. Não é? Ó. Lindo, 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 lindo mesmo. Ó, pra isso aqui. Ó. Tá? Então, tá aqui os recebidos de hoje, da Arte Baby Biscuit, tá? Da nossa amiga Patrícia, lá de Belém do Pará, tá? E recebi por carta, como vocês viram, tá? Olha pra isso aqui. Muito lindo, maravilhoso. Tá aqui, tá? A gente só traumatizou um biscoizinho, mas vida que segue, né? Dá oi pras meninas, dá oi pras meninas. O importante é que eu sou muito bonitinha, sou lindinha, tá? Maravilhosa, tá? Linda, 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 lindo passarinho. Então, eu quero muito agradecer, tá? E pedir a Deus, realmente, que continue abençoando as mãos da Patrícia, tá? Que tem um trabalho lindo, maravilhoso, delicado, sensacional, tá? A gente vê o amor e o carinho que ela colocou, em cada detalhezinho que ela fez. Ó, o capricho de combinar as cores, né? De você ver que realmente tá tudo harmonioso, tudo bem em harmonia, as combinações. Parabéns, Patrícia. Parabéns que Deus continue te abençoando, te dando criatividade, te inspirando, tá? Parabéns mesmo, tá? Muito, 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 muito lindo, tá? Tá bom? Um cheiro pra vocês, fiquem todos com Deus. E se vocês gostaram, tá? Podem entrar em contato com a Art Baby Biscuit, tá? Eles atendem pelo WhatsApp. Vocês vão no Instagram, olhem o que vocês gostam. Pode mandar pra ela, que vocês vão ser muito bem atendidos, tá? Ó, tá aqui o telefone. Agora vamos usar os biscoitos, né, gente? Bora aplicar eles nos laços, fazer fotos lindas, maravilhosas e vender bastante. Oi, Kátia Vanzelé, um cheiro! Tá, então tá aqui, um cheiro. Art Baby Biscuit. Tá, muito obrigada por tudo. Que Deus continue abençoando. Aí, ó, peraí, deixa eu ver se foca aqui. Aí, agora sim. Prontinho. Tchau, tchau. Fui. É sim, Kátia! Kátia? É sim! Ó. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.